A vacinação contra o HPV, também conhecido como papiloma vírus humano, e que pode prevenir diversos tipos de câncer, principalmente os de colo de útero, está abaixo da meta em todo o país. E isso pode ser um indicativo de que o Brasil não atingirá até 2030 uma das metas propostas pela Organização Mundial de Saúde para acelerar a eliminação desse tipo de câncer, um problema de saúde pública. O alerta está sendo dado pela Fundação do Câncer, que acaba de publicar um levantamento sobre o cenário da doença no Brasil. E é sobre isso que vamos conversar hoje, aqui no debate virtual, com dois dos médicos responsáveis pelo boletim. Estão com a gente a doutora Flávia Correia, médica, ginecologista, doutora em saúde pública e consultora médica da Fundação do Câncer. E também contaremos com o doutor Alfredo Skaff, médico epidemiologista e que também é consultor médico da Fundação do Câncer. Flávia, Alfredo, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer poder bater esse papo aqui com vocês hoje. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Obrigado mais uma vez. Acho que é um espaço fantástico de discussão e vamos ao debate. Com certeza. Doutora, eu vou pedir para você iniciar essa nossa conversa, falando um pouquinho, de forma bem didática, para quem está assistindo a gente, o que de fato é o HPV, né? Como é que ele se dá? Como é que a pessoa identifica que está com isso? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse vírus, por favor, de uma forma ampla? O HPV é um vírus sexualmente transmissível, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. Virtualmente, todos os homens e as mulheres devem ter contato com o HPV ao longo das suas vidas. Só que o HPV, essa infecção pelo HPV, é transitória, ela regride espontaneamente na maioria das vezes. Apenas quando a infecção persiste e é causada por um tipo de vírus que a gente chama de oncogênico, quer dizer, tem potencial para evolução para câncer. E, obviamente, se não forem chamadas as medidas de prevenção, é que em algumas pessoas essa infecção pode, então, evoluir para câncer. Mais comumente no colo do útero, nas mulheres, mas também na pavir, na vulva. E tanto em homens e mulheres, também na boca, na orofaringe, no ânus, e nos homens também, no pés. Perfeito. Doutor Alfredo, queria que você falasse um pouquinho sobre esse boletim emitido pela Fundação do Câncer, que faz um retrato bem, vamos dizer assim, pessimista em relação a essa meta proposta pela OMS, de que até 2030, se chega ali, a meta, se eu não me engano, é 90%, acima de 90% da vacinação do ciclo completo. E mostra que o Brasil está bem abaixo disso, infelizmente. A gente fala um pouquinho sobre esses números e como é que está a situação da vacina contra a HPV no âmbito geral. Então, a Fundação do Câncer, que é uma fundação bastante antiga, ela foi criada nos anos 90, como uma fundação situada aqui no estado do Rio de Janeiro, mas com atuação nacional. E nos últimos cinco anos, tem trabalhado de uma forma bastante intensa na... Olha que interessante, pessoal, o que eu vou falar. Eliminação do câncer do colo do útero. Essa palavra eliminação e câncer, o câncer é uma doença grave e tem cura, quando diagnosticado precocemente e quando tratado de forma oportuna. Câncer, pessoal, tem cura. Então, e o câncer do colo do útero tem uma outra coisa, ele é possível de ser eliminado. Isso não é uma palavra da Fundação do Câncer, isso é uma palavra da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, recentemente, vem discutindo isso. Mas, para isso, nós precisamos conhecer a atual situação do câncer do colo do útero e se ele é eliminado, se eu tenho uma vacina, eu preciso saber como é que está a cobertura dessa vacinação. Então, uma primeira questão que a gente precisa saber, e esse boletim já é o segundo boletim, o primeiro nós tratamos mais de dados de distribuição de mortalidade, de incidência do caso do câncer do colo do útero, e neste segundo ele é mais voltado para a questão da vacinação. Olha só, por exemplo, na região, no Brasil como um todo, o câncer do colo do útero, ele tem uma incidência de 15 para cada 100 mil mulheres, ou seja, de cada 100 mil mulheres, 15 têm câncer do colo do útero. Qual que é o ideal? O ideal é zero. A gente tentar eliminar esse câncer. E a mortalidade pelo câncer do colo do útero é de 6 para cada 100 mil mulheres. Não é cabível mais na nossa sociedade, não é aceitável na nossa sociedade que mulheres venham a falecer de câncer do colo do útero. E isso ainda é uma causa importantíssima de mortalidade pelo câncer entre mulheres, ok? Isso é importantíssimo que a gente consiga, de fato, controlar e eliminar isso. Como é que a gente elimina o câncer do colo do útero? Primeiro, ele é um dos poucos cânceres que a gente tem uma vacina. Por quê? Porque nós sabemos qual é a causa. Como a doutora Flávia me escutou, o HPV é um vírus que pode levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer. E tem uma vacina. Então, se nós vacinarmos, a geração que for vacinada, ela, quando adulta, vai ser livre, vai estar com a prevenção, vai estar prevenida contra esse tipo de câncer. A vacinação no Brasil, ela está bastante baixa. A gente pode conversar sobre quais os motivos e por que isso está acontecendo, mas só para a gente ter uma noção, a incidência da vacinação no Brasil entre meninas, a primeira dose é de 75% e a segunda dose é de 57%. Ou seja, de cada 100 meninas, só 57%, ou seja, mais da metade, completam a vacinação. E a gente precisa, hoje, a gente precisa das duas doses para completar o esquema vacinal. E entre meninos, isso é muito pior. Somente 36 de cada 100 meninos completam o esquema vacinal. Então, pessoal, é fundamental que a gente vacina, é fundamental a vacinação das nossas crianças para quando eles forem adultos, aos 40, 50, 60 anos, não venham a desenvolver o câncer de colo de útero e esses outros tipos de câncer que a doutora Flávia apresentou aqui para a gente. Perfeito. Pegando um pouquinho do gancho desse panorama que você fez, doutora Freda e doutora Flávia, a gente está falando de crianças de que idade até que idade? Qual é o público-alvo a ser atingido com a vacinação? Doutora Flávia, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre as características desse vírus. Nem sempre ele pode evoluir para o câncer, mas ele pode trazer outros tipos de problemas para a saúde. Quais seriam esses problemas, esses primeiros, esse indício, esse início, quais seriam eles e o público-alvo a que é destinado a essa campanha de vacinação? Ok, começando pela população alvo, são as meninas e os meninos de 9 a 14 anos. Além desse público, o Programa Nacional de Civilização recomenda a vacina da PV para pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas que convivem com HIV AIDS, que sofreram transplante de órgãos ou que estejam em tratamento oncológico. E para esse público, a vacinação é disponível de 9 aos 45 anos, tanto para meninos, meninas, mulheres e homens. Em relação a sinais ou sintomas relacionados à infecção pelo HPV, primeiro, a infecção pode ser completamente assintomática. A pessoa pode ter um vírus e pode não desenvolver nenhum tipo de problema. Se os vírus são de baixo risco para o desenvolvimento de câncer, podem aparecer o que a gente chama de condioloma, que são verrugas na região anogenital. E, em casos já de vírus com potencial para causar o câncer, primeiro ocorrem lesões que a gente chama de pré-marignas, pré-cancerígenas, ou lesões precursoras. E essas lesões são completamente assintomáticas também. Elas são detectadas por meio do exame preventivo, que a gente chama de exame de paparicolau, exame de lâmina, depende muito da região do país. Então, são duas maneiras, como o doutor Alfredo falou. A primeira maneira, a prevenção primária contra o HPV, se dá com a revalidação, e a prevenção secundária se dá com o rastreamento, que é realizado, então, por meio do paparicolau, do exame preventivo. Perfeito. Voltando a falar dessas duas doses, que é o ciclo completo, doutor Alfredo, a primeira dose, o ideal é que seja dada com que idade, e a segunda dose, quanto tempo depois, a criança tem que tomar essa segunda dose? Qual o intervalo entre a primeira e a segunda dose? Olha, como a professora Flávia falou, é de 9 a 14 anos, tem que a faixa etária. Então, assim, nessa faixa etária, em qualquer idade, 9, 10, 11, 12, até 14, está ótimo, né? Entre a primeira e a segunda dose, são seis meses, não é isso, Flávia? Perfeito. Então, se a criança tomou, fez aniversário em janeiro, toma a primeira dose, aos 9 anos, e quando for em julho, toma a segunda dose, na caderneta da vacinação. Isso é, as mães que estão acostumadas, tem aquela cadernetinha, fica lá olhando bonitinho as doses das crianças, eu acho que isso é bem da rotina das unidades de saúde. Então, é da faixa dos 9 aos 14 anos, toma a primeira dose, seis meses depois, toma a segunda dose. É super importante a gente chamar a atenção que essa vacina é uma vacina que ela não tem contraindicações, ela não tem efeitos colaterais graves, ou efeitos colaterais. Quando começou a se aplicar essa vacina, surgiu muita... Hoje a gente chama de fake news, na época nem era fake news, saiu muito boato, muita... Fake news mesmo, mentiras, né? Ela é desinformação, na verdade, né? Não é desinformação, né? As pessoas não... Isso, isso, desinformação, né? De uma forma, assim, absurda, que as meninas tomavam, desmaiavam, ficavam com crises e coisas do tipo. E, assim, a vacina não causa isso. Toda vacina pode causar um desconforto local, óbvio, dói um pouquinho no braço, mas é muito, uma coisa insignificante, perto do benefício que ela traz, né? E não causa essas reações que, algum tempo atrás, se falava que causava, circulou muito, muitas informações erradas sobre isso. Gente, olha só, imagina eu dar uma vacina no meu filho de 10 anos de idade e evitar que meu filho tenha câncer no pênis, evitar que a minha filha tenha câncer de colo do útero. Só que, pessoal, vamos lembrar, ele não vai evitar isso, não é para aquela criança de 10 anos. Isso é para quando ele tiver 30, 40 anos. Então, nós estamos fazendo uma coisa, dando uma vacina para uma criança para evitar que tenha câncer quando for adulto. Não é para evitar que tenha câncer daí a seis meses ou um ano, né? É diferente essa vacina. Diferente, por exemplo, de uma vacina que eu dou quando a criança é pequena, por exemplo, contra o sarampo ou a polimilite, que eu evito imediatamente essas doenças virais. Neste caso, eu estou vacinando o meu filho, a minha filha de 10 anos, para que quando eu for avô, né? Quando ele, meu filho, tiver com a sua família, tiver com a sua vida reprodutiva aqui, etc., aos 30, 40 anos de idade, evite que tenha câncer. Tem que pensar dessa forma, né? Que eu estou vacinando para evitar que essa criança, quando adulta, não tenha câncer, né? É isso, pessoal. Vamos vacinar nossa criançada. Agora, aproveitando um pouquinho, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o porquê dessa baixa adesão, né? A gente acaba de passar por uma pandemia, né? Um momento pós-pandêmico, vamos dizer assim, né? Onde a vacinação foi muito contestada, né? No início e pela emergência que se teve, enfim, da produção da vacina. Você acha que a vacina HPV está pegando a carona nessa desinformação, vamos dizer assim, em relação à pandemia? Qual é o diagnóstico que vocês fazem em relação a essa baixa taxa de adesão por parte da população? Bom, Rafael, eu acho que a vacina HPV, essa questão de baixa cobertura e desinformação, precede a pandemia. Acho que tudo foi gravado para a pandemia, é claro, né? A discussão sobre vacina, a discussão sobre ciência, enfim, então tudo isso foi agudizado na pandemia. Mas uma vacina que você dá para adolescentes, como o doutor Alfredo falou, vai dar para crianças e adolescentes, focada para evitar uma doença que vai acontecer na vida adulta, né? Já, o foco é isso, o foco não é a infecção pela HPV, o foco é evitar na vida adulta, os cânceres que podem estar relacionados à infecção pelo HPV. Então existe muita desinformação dos pais, dos responsáveis, das crianças, dos adolescentes, em relação à segurança da vacina. O doutor Alfredo falou, a vacina é segura, foram mais de 500 milhões de doses aplicadas no mundo todo. A OMS faz um controle permanente sobre eventos adversos da vacina e não há nenhuma dúvida, já foram oitões que são perenes, né? Atestando que a vacina é segura, que não está relacionada a eventos adversos graves. A questão é que realmente, assim, a desinformação é muito grande sobre o que efetivamente a vacina está evitando, sobre qual é a população, sobre qual é o número de doses correto, o intervalo entre essas doses. Existe sempre também uma preocupação infundada de que a vacinação contra um vírus que é sexualmente transmissível possa incitar uma vida sexual mais precoce nesses adolescentes e nas crianças. A gente já sabe que isso não tem razão de ser, pelo contrário, as crianças e adolescentes vacinados são aqueles que têm mais orientação sobre a saúde, que usam preservativo, que só têm mais cuidados, em geral, de prevenção, de hábitos saudáveis, de alimentação, de hábitos de vida, de não fumar, de não beber. Então, realmente, não faz, assim, sentido achar que isso pode acontecer por conta da vacinação. E essas notícias é que têm que ser, realmente, disseminadas amplamente para dar segurança aos pais, aos responsáveis, às crianças e aos adolescentes, para que eles procurem a vacinação. O que me permite estar acrescentando alguns outros números aqui. Na região sudeste, o estado que tem a menor cobertura vacinal, infelizmente, é o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Olha aí. Então, o Rio de Janeiro, entre meninas, a primeira dose é 62%. Lembra? No Brasil, o dia em torno é 75%. Então, está bem abaixo da média nacional. E entre meninos, entre meninos, é 38% a primeira dose. Isso daí já é a segunda dose da menina, praticamente. E aí, segundo as doses, entre meninas, é 42%, e entre meninos é 24%. Ou seja, de cada 100 meninas, somente 40%, 42%, estão com a cobertura vacinal. Ou seja, estão protegidas contra pegar câncer ou ter câncer de colo do útero na idade adulta. E entre meninos, 24%. Gente, olha só. Esses números são muito baixos. Não tem a menor justificativa para um estado, como o estado do Rio de Janeiro, que tem uma infraestrutura de saúde. A gente pode fazer a crítica que quiser, mas tem infraestrutura de saúde. Você tem unidade de saúde da família, postos de saúde, UBS, Unidade Básica de Saúde, no estado inteiro. E é um estado que tem tradição de vacinação. Muitos dos programas de vacinação, Rafael, começaram pelo estado do Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, a gente tem a Fiocruz, que é a maior produtora, uma das maiores, com o Butantan, em São Paulo, produtoras de vacina do país. Então, assim, a gente tem que lutar muito pelo aumento da cobertura. E reforçando o que a Flávia falou com relação ao porquê da não vacinação, tem uma outra questão que eu sempre vejo, e aí eu vejo por mim mesmo, né? Minhas filhas, eu tenho duas filhas, quando estava um adolescente, criança nessa faixa, de 9 a 14 anos, quase não adoece, né, quase assim, já está saudade, está ativa, está começando a ter autonomia, correndo atrás da vida, fazendo as suas brincadeiras, saindo com seus amiguinhos, etc. E a saúde, ou a doença, deixa de existir como é aquele cuidado que a gente tem quando é muito pequenininho, quando está entre o primeiro e o segundo ano de vida. Então, essa idade é uma idade que a gente descuida mais, que a gente não fica tão atento, né? Ah, não, depois eu dou e tal, esquece, né? E a vacina contra o HPV, ela não é uma vacina que teve grandes... Quando eu digo... Teve mutirões, ou que teve grandes... Grandes campanhas. Campanhas, coisa dessa natureza, né? Talvez seja o momento de fazer uma campanha chamando a atenção para isso. Aí, obviamente, né, não é só para o HPV, mas para todas as vacinas. Claro. E chamar essas crianças para virem no corpo, né? Chamar essas crianças para virem tomar. Mas eu acho que essa questão do adolescente ou do pré-adolescente, começar a ter a vida autônoma, não adoecer, né? São raras as crianças que têm alguma coisa mais grave na cidade, né? A gente talvez descuide um pouco mais, né? E isso não é aquela coisa de que tem que vacinar. A gente já esquece. A gente mesmo, né? Se lembrar, assim, quando foi que eu tomei minha última vacina, né? Nós, adultos, temos que a cada 10 anos nos vacinar. Anualmente, tomar vacina da gripe, né? E, às vezes, a gente esquece também porque é tudo bem. Então, eu acho que é importantíssimo chamar a atenção para isso, né? Tem que tomar a vacina. Muito importante vocês baterem nessa tecla da desinformação porque eu tiro por mim mesmo, assim, né? Na experiência, esses jovens, eles estão ali na pré, vamos dizer assim, né? De dar início à vida sexual. Claro que lá depois dos 14 anos, imagino eu, né? Que a maioria se dê depois dessa idade. Mas isso é pouco falado nas escolas, né? Assim, você não tem essa informação, a desinformação do que a vacina vai poder te causar, se vai te deixar doente, se vai ter alguma comorbidade por causa da vacina. Mas também tem a desinformação do que, de fato, é a doença, o HPV, né? Não sabe se, enfim, como é que transmite, como é que não vai transmitir. Ou acha que é porque a jovem está imune a tudo isso? Então, assim, vocês acham que isso poderia ser falado nas escolas? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que, sem dúvida, né? Existe o programa Saúde na escola, né? Que é claro que precisa ser ampliado. A escola é o principal lugar, o ponto de onde as crianças, os adolescentes vão receber as informações corretas, né? E não as fake news, nem o Dr. Google, então é importantíssimo a parceria com a escola. Na primeira dose da vacina, em 2014, quando ela foi introduzida no PNI, a vacinação aconteceu nas escolas e nas unidades de saúde. E, realmente, a primeira dose, em 2014, 100% de cobertura, naquela ocasião, com as meninas. Meninas de 11 a 13 anos, que era uma outra população, algo inicial. Mas, enfim, essa parceria com a escola, não só como local de disseminação de informação, mas como também como local para aplicar a vacinação da vacina, seria fundamental, a gente sabe que no mundo, nos países onde tiveram maiores coberturas, se agotou esse tipo de esquema misto, vacinação nas escolas e nas unidades de saúde. Então, esse é um outro ponto muito importante, que eu acho que a gente deveria articular, realmente, as secretarias de saúde, com as secretarias de educação, investir nessa questão, não especificamente para o HPV, mas saúde como um todo, o HPV, os cânceres, e eles seriam parte dessa educação em saúde. Perfeito. Você compartilha também esse mesmo pensamento, doutor Alfredo? Sim, escola é um... E esse momento da vida, da pré-adolescência, que é o momento que a criança, o adolescente, começa a questionar tudo, a tentar criar algum nível de autonomia, ter opinião própria, etc., é o momento fundamental para criar hábitos saudáveis. E esse é o momento que a criança, e aí o pré-adolescente, o adolescente, tem que entender que ele tem que se alimentar bem, ele tem que comer frutas, verduras e legumes, não pode comer ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Esses biscoitos que têm milhares de coisas na fórmula, refrigerantes, ok, tudo bem, uma vez por semana, de vez em quando, todo dia, de jeito nenhum. Por quê? Porque esse hábito adquirido neste momento vai levar para a vida toda. Então, esse momento, ele é fundamental para que nós discutimos nas escolas, todos esses hábitos. Por exemplo, o hábito da atividade física, ele é adquirido nesse momento na escola. São essas crianças que os corpos estão em transformação importantíssima nesse momento. Então, é fundamental essa parceria a saúde e a educação para construir uma mentalidade saudável, uma vida saudável, né? E a vacina como um elemento de prevenção, ela é fundamental. Gente, olha que coisa incrível. Nós estamos falando em erradicar, eliminar uma doença. Nós erradicamos da sociedade, no mundo, uma doença chamada varíola. a varíola ao longo de mais de 4, 5 séculos matou milhares de pessoas, né? E no final dos anos 70, essa doença foi erradicada, ela não existe mais. No Brasil, nós eliminamos e erradicamos a poliomielite. Rafael, a minha geração e a geração da Flávia, nós temos colegas que tiveram poliomielite, que andam de prótese, andam de muleta. você, Rafael, não teve nenhum colega seu que teve poliomielite. Você não conhece isso na sua geração. Olha que coisa fantástica. E o que nós estamos falando aqui é que a geração dos nossos filhos, dos seus filhos, não vão conhecer câncer de colo do útero. Ele não vai mais existir. Ah, mas isso é uma viagem da cabeça de uns médicos malucos. Não. A Austrália, a Nova Zelândia, que são países que estão muito avançados nessa questão, eles já têm uma incidência de câncer de colo do útero de um a dois casos para cada 100 mil mulheres. O que eles têm de incidência lá é menor do que o que nós temos de mortalidade. Ou seja, aqui morre três vezes mais do que eles têm de casos lá. E eles estimam que em pouquíssimo tempo eles vão praticamente zerar isso. então é disso que nós estamos falando, de uma sociedade mais saudável, melhor e tirando doenças do mapa. Eu acredito muito nisso. A gente já viu historicamente, a gente acabou com determinadas doenças infectocontagiosas, diminuiu muitas outras e agora nós estamos começando a pensar em fazer isso com doenças como o câncer. e acredito que a gente vai avançar para outros também. Com certeza. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e na volta do intervalo a gente continua a desmistificar e a tirar as dúvidas sobre o vírus do HPV. É um minutinho só, não sai daí não. Tchau.